Buscar aquela fotografia externa, de andar mais, viajar mais, fazer fotos, trazer coisas de fora pra cá. Eu mexo com fotografia desde criança, porque meu pai era fotógrafo, minha mãe também. Eu defendo uma família tradicional de fotógrafo lá em Campina Grande, porque eu sou do lado de Campina Grande. E tenho um irmão que é fotógrafo, alguns tios meus também mexiam com fotografia. Então eu cresci nesse universo, desde criança que eu mexia com fotografia, com filme, com câmeras, com revelação, foto preto e branco, foto a cores. Então eu tive a oportunidade ao longo da minha vida de desenvolver meu talento, minha arte, minha curiosidade sobre fotografia, sem ter muito impedimento, que era tudo muito acessível pra mim. E aí quando eu fui ficando mais, não digo nem mais maduro, mas entrando na adolescência já, eu lia muitos livros sobre fotografia, tinha revistas. E meu irmão era mais velho que eu e fotografava muito. E às vezes ele tinha muito trabalho, às vezes sobrava alguma coisinha e eu começava a pegar pra fazer também. E aí na minha adolescência eu fiz muita foto, assim, de casamento, de aniversário, de formatura, certo? Mas quando eu fui saindo da adolescência, entrando pra universidade, eu fui fazer mais fotografia ligada à natureza. Porque eu gosto muito de natureza, eu sou biólogo, terminei me formando aqui na OSPB em biologia. E voltei meus olhos pra fotografia de natureza, de animais, de plantas, de paisagens, de mata, de floresta. Então eu passei parte do meu curso de biologia fotografando muito, natureza. E aí quando eu terminei o curso eu era melhor fotógrafo do que biólogo. Eu acho que a gente, eu acho que as pessoas nascem com um talento pra alguma coisa. Eu acho que o cara que joga futebol, ele nasce já querendo jogar futebol. Eu acredito nisso. O cara que é médico, ele tem uma vocação. Lógico que não são todos os casos, mas no meu caso foi assim, eu sempre gostei de natureza. Eu tenho inscritos meus, antigos, que eram crianças, que diziam assim, o que é que você acha mais bonito? Diziam passarinho. O que é que você quer ser quando crescer? Eu com seis anos diria que ele queria ser fotógrafo. Lógico que influência é por causa dos pais. Mas é isso, é natureza, eu gostava disso. Eu não me sentia atraído por trabalhar num ambiente fechado. Eu sempre quis trabalhar fora, andando, viajando, vendo coisas, em contato com a natureza. E daí fui fazer biologia por paixão mesmo, por gostar da curiosidade científica mesmo, de entender a vida na terra, as corretoras. Na época eu tinha 25, 26 anos. Já era fotógrafo aqui, já trabalhava com fotografia. Mas eu queria viajar, queria rodar. E aí arrumei as malas e fui embora pra lá. Fui estudar inglês e passei dez meses na época. E a partir do terceiro, quarto mês eu já fui estudar fotografia também, numa escola muito respeitada lá. E estagiei com fotógrafos de lá. Tive experiência de trabalhar por lá também, na escola. E foi muito gratificante, foi muito interessante, um aprendizado maravilhoso passar uma temporada fora. Eu sou meio perfeccionista, sabe? Eu gosto das minhas fotos, assim, muito perfeitas. Por ter um bom conhecimento técnico, eu não gosto de deixar passar nada, digamos, despercebido. Minhas fotos são muito perfeitas, assim. Eu não sei se é um estilo. Eu não gosto muito de chamar de estilo. Até porque tem fotos que eu faço de trabalhos pessoais meus, que são coisas minhas, criação artística, coisa... E tem trabalho que eu faço sobre encomenda. Eu trabalho para publicidade, trabalho para empresas. E o cliente, às vezes, exige uma foto de um determinado jeito, eu tenho que fazer, lógico. Aí eu não sei se dá para definir muito estilo, mas eu gosto muito de cor e muita perfeição. Trabalho com fotografia mesmo, se vivendo de fotografia, já faz mais de 20 anos aqui no mercado. Certo? Então, eu tenho um trabalho bem consolidado, assim, na área de publicidade. Fotógrafos surgindo no mercado, boas empresas vindo para cá também. A cidade está crescendo bastante. E eu acho que o mercado tem aquele períodozinho que dá aquela parada, depois volta a crescer de novo, fica oscilando. Mas eu sempre falo de mista, sempre tenho muito trabalho. O mercado aqui, para mim, é excelente. Não tenho muito o que reclamar, não. Porque eu faço muita falta de comida. É uma coisa que eu vivo fazendo sempre. E aí, é um portfólio de divulgação. Certo? Mas são fotos de pratos, de restaurantes, desde os mais simples. Os restaurantes simples, às vezes, de beira de estrada, até os mais sofisticados. Isso é mais uma divulgação minha, para os meus clientes mesmo, assim. Porque é um trabalho que eu faço constantemente, falta de comida. Hoje em dia, tem muita máquina fotográfica no mercado, né? Depois da tecnologia digital. Então, teve, assim, uma explosão de gente fotografando com celulares, com câmeras cada vez melhores. E mais baratas, inclusive. As câmeras hoje são maravilhosas. E são mais em conta. Então, tem muita gente comprando máquina boa, mas sem saber fotografar direito. Então, eu bolei um curso. E, tipo assim, a cada dois meses, tem uma turminha nova com 10, 12, 15, 6, 8 alunos. E é muito interessante. Porque, para mim, é um aprendizado também. Porque muitas coisas eu aprendo com os alunos. Eles trazem máquinas novas que eu ainda nem vi. E eu sou forçado a dar uma pesquisada, a dar uma mexida nas novidades por conta disso. E é muito gratificante. É uma coisa que eu gosto muito de fazer também. Eu dou umas aulas, assim, tirar dúvidas. É muito bacana o curso. É uma coisa que me alegra muito, hoje em dia, dessas aulas. Primeiramente, surgiu o interesse por fotografar os bichinhos, montar os bichinhos com frutas. E aí, vem aquela história. Eu comecei a fazer isso já faz sete anos. Aquela história da biologia, talvez, por gostar tanto de natureza, tanto de bicho. Eu tenho muito livro de bicho, de animais. Eu sempre gostava de ver documentários, essas coisas todas. E acho que isso, depois dos meus 40 anos de idade, aflorou, assim, na minha mente. E eu comecei a ver. Naturalmente, eu vi as primeiras coisas na internet, algumas pessoas que trabalham dessa maneira. E comecei a criar meus bichinhos também. E foi um sucesso. Todo mundo gostou muito. E aí, eu comecei a publicar em revistas, fazer exposições. E estava bem legal. Até que eu publiquei uma foto desse material do Tem Planta Que Virou Bicho, que na época não se chamava Tem Planta Que Virou Bicho, era apenas um trabalho meu com as frutinhas. E lá em São Paulo, uma pessoa viu, que se chama Alda de Miranda, que ela é escritora. E ela viu esse trabalho lá numa revista. E aí, Cássio, ligou para mim, entrou em contato, eu nem a conhecia. E disse, vamos fazer um livro. Vamos fazer um livro que eu gosto de escrever também, literatura infantil. E eu disse, vamos lá, qualquer coisa. Aí, mandei as fotos para ela por e-mail. E ela foi fazendo os textos. E a gente foi trabalhando nisso. Enquanto isso, ela ia batalhando uma gráfica lá em São Paulo, uma editora, para rodar os livros. Aí, foi assim que surgiu. Eu aprovei os textos, ela aprovou as fotos, a gente correu atrás de uma editora e começamos a lançar o livro. Isso já foi uma decorrência do primeiro. A gente fez, foi um sucesso. A editora topou, vai fazer. Quer dizer, fazer uma segunda, não é a segunda edição, fazer mais outro lançamento, o volume 2. Então, na realidade, são fotos dos bichinhos com textos infantis. Na realidade, Alda buscou o mote do livro, é mais ou menos assim. É um dia que a natureza virou de cabeça para baixo e as plantas resolveram brincar de ser animais. Tem um monte de historinhas, de dicas interessantes, inclusive com dicas de alimentação, para quem serve o inhame, a banana, o tomate. A fotografia está presente em vários setores da atividade humana. Na ciência, de modo geral, e também nas artes. A fotografia dialoga com a arte como sendo também uma forma de arte. Dependendo da visão do fotógrafo, do que ele tem em mente e da história dele com o meio da fotografia e o ambiente artístico, ele pode desenvolver trabalho de arte com fotografia. E muitas vezes as pessoas acham que fotografia é muito simples, é só apertar um botão, mas na realidade não é. E a fotografia artística passa também pelo conhecimento, pela cultura do fotógrafo. Acho que ele tem que ter um projeto em mente, tem que fazer fotografia. Ele tem que, eu penso assim, que ele tem que conhecer a técnica para poder fazer bons trabalhos artísticos com fotografia. E experimentar também, né? Acho que a arte está aberta para isso. A fotografia é um meio que permite que você experimente muito, especialmente hoje em dia com a tecnologia que tem. Então você pode fazer fotos artísticas de várias maneiras, usando o computador, usando câmera, pode fazer sem câmera, pode fazer com filme, com revelação. A fotografia é muito aberta para a criação artística. Eu indico o meu amigo e artista de primeira categoria, o meu amigo Wilson Figueiredo, que ele tem um trabalho maravilhoso aqui em João Pessoa. E ele trabalha com ferro, com metais, faz esculturas de metais. E é muito interessante o trabalho dele. Cada vez que eu vejo, às vezes eu me surpreendo. Ele aparece com uma novidade assim, quando eu vejo, está uma obra pronta, fantástica. E ele faz assim como a maior maestria. O Wilson Figueiredo é o nome da arte aqui. Já dizia o poeta português, Fernando Pessoa, que Deus permite o homem sonha e a arte nasce. Então, quando eu falo isso, já começa a me emocionar. Eu sou realmente natural de Patos. E vim por força de procurar melhor, meio de vida, em termos de trabalhar em Patos. De repente, fui a Sousa, trabalhei também. Aí foi quando, em 76, no ano de 1976, eu vim para João Pessoa. 76, eu quero corrigir, não foi 76, foi 73. 1973. E vim no intuito de conseguir trabalho, já que eu tinha família aqui, um irmão, e ele me acatou muito bem. E vim não pensando em artes, porque, por incrível que pareça, está na veia, no sangue, essa questão da arte. Mas não era o intuito de pensar em arte nesse momento. Eu vinha para trabalhar, de uma vez estava precisando de um novo espaço. Mas é interessante que, só muitos anos depois, agora, recentemente, que vim notar quanto foi importante essa minha vinda. E o contato que eu tive, primeiro, em arte, foi a obra de arte de Jackson Ribeiro, que ficava... Jackson Ribeiro era o autor do conhecido polêmico Porteiro do Inferno. E ele ficava ali ao lado, entre a Igreja, a Primeira Igreja Batista, e o Liceu Paraibano. Quando eu me deparei, para mim era uma coisa indescritível, aquela obra de arte. Aí ficou marcado, para muitos anos depois, é que eu vou continuar a história, se for over tempo para isso. Bom, o Arame, já muito depois, com muita experiência de desenhista técnico, em edificações, e chegou à aposentadoria, na época, e eu precisava de dar continuidade a alguma coisa, pelo menos técnico, mas não. Aí eu procurei fazer um curso, que existia Centro de Artes Visuais, que inclusive era até de Marlene Almeida, grande artista visual. E na época existia esse curso, que hoje é a Casa do Artesão. E eu fiz esse curso, meses, quatro meses, de pintura. Mas eu me deparei com tanta coisa boa, gênios aqui, tantos trabalhos magníficos, que eu achei que, se eu fosse seguir aquilo ali, levaria tempo, e o meu tempo era a única coisa que eu não queria perder. Aí eu parti para uma nova técnica. Me lembrei quando na juventude, quando adolescente, eu gostava de manipular o Arame, fazendo letrinhas, palavras, aquela coisa. E eu disse, por que não fazer alguma coisa de Arame? Aí fui tentando laboratoriamente, consegui manipulando aos poucos, fazendo os desenhos, e surgiu um primeiro trabalho em Arame, que vocês verão aí. Eu fiquei muito satisfeito, por quê? Pelo fato de ter uma experiência, e quando eu fui fazendo uma verdadeira escultura de Arame em parede, pensava em ser para a parede. Quando fui aproximando, vi que ela fazia uma sombra eureca, não é assim que eu quero, eu quero fazer uma coisa diferente. A sombra, através da luz, vai me dar uma técnica diferente, uma visualização diferente. Daí me animei todo com essa descoberta, e foi surgindo, aprimorando, e cada vez mais me encantando com o metal, com o Arame, no caso. parece que estava na veia, no sangue, que desde a infância, eu já tenho trabalho meu, que eu fiz com 17 anos, e eu vim descobrir que inconsciente, eu estava fazendo um trabalho, ela está, inclusive, no jardim, ele tem mais ou menos 40 centímetros de altura, e eu fiz um trabalho que remeteu, e não sabia que ia me remeter nesse sentido lá, quando eu tivesse meus 60, 65 anos, que é o caso agora. Então, eu acho que sempre existiu essa questão da arte. Agora, com profundidade, com estudo, pesquisa, laboratoriamente foi depois da minha aposentadoria. Lembranças belíssimas, momentos incríveis, porque eu já fazia, em 2005, já fazia algumas coisinhas em Arame, e só deixando nas paredes da minha casa. E a família sempre curtia, dizendo, não, tá bom, amigos vinham e me incentivavam. De repente, eu recebi o convite para apresentar o trabalho, na época, o Casarão dos Azulejos, que é no centro da cidade. Um casarão espetacular. Eu fui com essa proposta, me deram essa proposta, e de imediatamente que eu me deparei, estava no meio das minhas obras, em pleno centro da cidade, numa individual. Eu já retratava, trazia da minha infância, e até dei continuidade, porque foi tão interessante. Teve um professor da universidade, o doutor, o professor José Newton, que ele é antropologista, ele é muito bom nessa questão do ensino sobre a arte e cultura popular. E ele, visitando nessa noite, a minha primeira, na individual, na vernissagem, ele profetizou que o meu trabalho, pelo fato de ser um trabalho de resgate, de mortos, foguetes, folclores do nosso Nordeste, eu teria, em pouco ele profetizou, eu digo assim, ele até brincando com ele também, ele profetizou que, em pouco tempo, eu estaria ultrapassando os limites do nosso Estado, talvez da nação, e, como, um pouco tempo depois, estava indo trabalho meu já para a Europa, para a Bélgica, para a Espanha, e aí a gente se encontrou, muito tempo depois, e eu disse, obrigado pela sua profecia, que está se realizando. Pois é, ele tem boas memórias disso aí, é um grande momento. Meu trabalho é um tipo de escultura em escala menor, que não deixa de ser escultura, porque ele é tridimensional, embora seja de parede, mas pelo envolvimento da arte e os contatos que eu estava tendo com vários amigos, porque a arte é isso, ela ajuda a adicionar muitos amigos em todas as áreas. Então, através dessas exposições, desses amigos, como João Pessoa tem essa questão da lei dos edifícios, que ele é muito favorável tanto para o artista como para a cultura da cidade, em beleza, é um movimento, uma lei espetacular. Aí, houve um convite para uma empresa, um grande supermercado aí, para que eu fizesse uma proposta e ela teria que ser direcionada direto à matriz, uma das matrizes, no caso de São Paulo, uma coisa assim. Em plena construção, eu enviei achando que... Bom, mas antes de chegar à execução, eu vou dizer para você que essa questão da manipulação da chapa de ferro, como eu já disse, foi uma empolgação do arame, esculturalmente falando, que com as ideias do arame, eu achava que podia partir para fazer uma coisa, já que se tratava de um trabalho figurativo, podia ser também na chapa de ferro. mas teve um fato interessante que antes de fazer atender o projeto dessa grande empresa, essa firma, eu tive a satisfação de receber o convite para participar do edital, que era justamente homenagear Jackson Ribeiro, que é o primeiro festival de Jackson Ribeiro. Veja só, quando eu cheguei, eu acho que eu já falei, quando eu cheguei a João Pessoa, eu me deparei com a obra dele. De repente, surge um edital público para foram inscritos na época 32 artistas da cidade de João Pessoa, e para a gente fazer um trabalho que passasse por essa comissão para homenagear justamente Jackson Ribeiro. Para mim, eu me inscrevi de imediato, não era a minha pretensão total de ser aprovado diante de tantos artistas bons que estavam se inscrevendo. Mas o fato de estar ali me inscrevendo para homenagear, eu já estava homenageando o meu grande inspirador, que foi o Jackson Ribeiro. A partir daí, então, quando surgiu o resultado da minha aprovação, foram seis obras destinadas a essa homenagem. A essa comissão, ia escolher os locais através de uma escolha entre eles lá, que a gente, o artista, não sabia. Bom, hoje é só que coincidência. O local da minha escultura, que é o Cavaleiro Helado, ficou justamente na frente à universidade. Ficou Jackson Ribeiro numa rotatória e o meu trabalho do outro lado. Então, foi uma realização máxima da minha carreira artística, no caso aí. Tão curta, já estava tão bem privilegiada. É muito democrática a escolha do empresário, de uma vez que ele, a única obrigatória que ele tem é de pôr uma obra de arte na frente do seu prédio, para poder ser cumprido a lei, que só pode, ele só pode, no caso, receber o habits da construção após a instalação da obra com a fiscalização da FUNJOP. Então, para cada artista tem essa questão democrática e oferecer o trabalho e cabe o empresário escolher. Então, no meu caso, minha produção, apesar de você ter dito assim que tem várias obras, sim, tem várias obras, mas todos eles foram convites, atendendo convites, com o processo da criação de cada obra, começa pelo rascunho, a criatividade e passando por uma maquete em escala menor e mostra para o cliente, porque a gente, quando mostra o projeto, no caso da maquete, protótipo, então fica mais fácil do cliente manipular, olhar, observar em todas as dimensões, de uma vez que ela se torna tridimensional. Facilita muito isso aí. Então, vai discutir preço, passar nessa parte aí, quando chega o preço é porque o cara já gostou, né? Aí eu fico já, começo a ficar feliz por isso. Volto e, diante dos acertos, vou executar, eu tenho contrato, porque é um trabalho muito pesado, em chapas de ferro ela varia entre 6mm a 8mm, você ter ideia, uma chapa dessa de 8mm, ela pesa 127kg. Então, eu tenho que usar, de uma vez que eu não tenho uma grande serralharia, alguma coisa assim que possa manipular isso, eu tenho que usar muita inteligência, desculpa aí, mas tem que ser assim mesmo, usar a inteligência para manipular esse peso, esse negócio, esses cortes, aí para isso eu contrato uma pessoa para me ajudar, um profissional, porque, para você ter ideia, os cortes são feitos com uma lixadeira industrial, que é uma coisa de fazer medo para quem, para o leigo, no caso, porque ela é muito pesada. Então, nesse momento, eu contrato, ele vai seguindo o meu desenho e assim vai construindo a execução de cada obra. Que foi uma pesquisa que eu fiz, que Alcauã foi justamente, é o pássaro que ele, é um pássaro que tem o seu cantar triste, aquela coisa, e Ariano escolheu, fez essa poesia em função do que, homenageando o pai dele, sentindo a ausência, é uma poesia de Ariano Suassona que leva a esse Acauã. Muito interessante. E, como tinha, teria que ser uma grande, de uma escala de grandeza maior, no caso, seria no mínimo de cinco metros, quatro, cinco, seis metros. Eu fiz de cinco metros, que pesa uma tonelada, e cem quilos, né? Eu me comprometi durante, de acordo com o contrato, que em 25 dias eu faria. Mas também trabalhava, eu e o rapaz que me ajuda, né? O cara muito, muito bom no trabalho que faz. E, confiando nele, nessa ajuda profissional, foi que eu assumi um contrato de 25 dias. No 22º dia, eu estava pronto para instalar, mas trabalhando assim, sábado, domingo, sem parágrafo. Mas valeu a pena, porque é uma obra que eu me realizei muito, pela objetividade dela, e ficou plantada num local, publicamente, todos aqui vão ver, no caso. E é num local cultural, como eu já falei, representa uma homenagem a Maria de Suassuna, que é um mestre no sentido popular de tanta criatividade, do amor real, poético, que ele fez. Eu não tinha a pretensão de ser conhecido como eu sou hoje, através da arte. Mas o difícil foi estar registrado no sentido da comercialização, que a gente tem uns critérios que a gente, às vezes, faz com uma coisa como é o respeito ao cliente, a coisa... E na hora do orçamento, como eu já falei, que é muito democrática essa questão, cada um tem sua maneira, seus valores, e às vezes a gente se preocupa muito nessa questão da qualidade, daquela todinha, e, de repente, surgem propostas que a gente não é compatível com o que a gente imaginava. Essa questão comercial, a dificuldade. Mas, no todo, eu sou muito realizado. A arte me deu tudo, inclusive, essa presença de vocês, a imprensa, que vem ao nosso encontro. Isso já nos deixa muito gratificados e aumenta a nossa responsabilidade, porque você nos leva ao público e eles sempre me esperam que a gente se dê o melhor. E é isso que eu procuro fazer a cada instante, a cada trabalho, aprimorar para dar o melhor de mim. Eu, como artista plástico, artista visual, vejo na arte cênica motivo de fazer minha arte. Vejo na arte, seja no sentido de se sense, um exemplo de cenas que eu uso a minha arte. Então, acho que é interligado essa questão da arte. Não tem como deixar separado, não. Seja teatro, seja arte visual plástica, em todos os sentidos, a arte devia ter uma unidade absoluta para que todos saíssem ganhando com a solução geral da união da arte, sobre a arte para a arte. não, né? Não. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma